Se liga rapaziada, nós sempre usamos a consciência, a sabedoria e a inteligência E os amigos correm, Rogerinho, Santista, Barueri, Guina, Leandro, Fernando, MN Bota, Carequinha, Regis, Maguina, Renatinha, Alemão Tá fechado, é assim que é, mais um salve Eu, MC Duda, do Marapé Com a graça de Deus, oxalá, vem abrindo todos meus caminhos Eu te digo que eu vim de lá, e não tô caminhando sozinho O asfalto também tá precário, desigualdade no mundo tem De maior que é express e diário, e menor que passou na febém A pureza da comunidade, alimenta a alma e a vida Moradores são simplicidade, tua pessoa aqui é bem-vinda Mas eu vim de lá, eu vim de lá, sangue bom Eu vim de muito longe, eu vim de lá, eu vim de lá Sou quilombos marapé, sou raça do Brox Eu vim de lá, eu vim de lá, sangue bom Eu vim de muito longe, eu vim de lá, eu vim de lá Sou quilombos marapé, sou raça do Brox Sou quilombos marapé, sou raça do Brox Vila Telma, sou quilombos marapé, sou raça do Brox Se liga maluco, eu vou falar, por favor então me escuta Humildemente eu vou cantar, na melô da presença do MC Todos os amigos aqui já tão boladão Tu tá ligado, eu mandei na malícia Nós somos contra a opressão, e contra aqueles porrados polícia Eu vou mandar pros amigos presente, que gosta é de guerrear O bonde é comando vermelho, RL, caçador de ADA Se liga maluco no que eu vou dizer Eu sou marapé, sou do bonde e do Rens Vila Telma e o Dari Cabela E Luiz Gama sempre fortalece Essas quatro quebradas é união Eu vou falar, por favor me escuta Só quando o caixão se fechar, minha boca vai calar Porque eu sou MC Duda Eu vim de lá, mas eu vim de lá, sangue bom Eu vim de muito longe, eu vim de lá Eu vim de lá, sou quilombos marapé, sou raça do Bronx Eu vim de lá, eu vim de lá, Dali Cabela Eu vim de muito longe, eu vim de lá Eu vim de lá, sou quilombos marapé, sou raça do Bronx 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 Com a graça de Deus, Oxalá Vem abrindo todos os meus caminhos Eu te digo que eu vim de lá E não tô caminhando sozinho O asfalto também tá precário Desigualdade no mundo tem De maior que é ex-presidiário E menor que passou na Febem A pureza da comunidade Alimenta a alma e a vida Moradores são simplicidade Tua pessoa aqui é bem-vinda Mas eu vim de lá, eu vim de lá, sangue bom Eu vim de muito longe, eu vim de lá, eu vim de lá Sou quilombos marapé, sou raça do Bronx Eu vim de lá, eu vim de lá, sangue bom Eu vim de muito longe, eu vim de lá, eu vim de lá Sou quilombos marapé, sou raça do Bronx Sou quilombos marapé, sou raça do Bronx Vila até lá, sou quilombos marapé, sou raça do Bronx Se liga maluco eu vou falar, por favor então me escuta Humildemente eu vou cantar, na melô da presença do MC Todos os amigos aqui já tão boladão, tu tá ligado? Eu mandei na malícia, nós somos contra a opressão E contra aqueles porrados polícia, eu vou mandar pros amigos presente Que gosta é de guerrear, o band é comando vermelho, RL, caçador de ADA Se liga maluco no que eu vou dizer, eu sou marapé, sou do bonde do resto Viu até o marinho da liga bela, que Luiz Gama sempre fortalece Essas quatro quebradas é união, não vou falar, por favor me escuta Só quando o caixão se fechar minha boca vai calar, porque eu sou MC Duda Eu vim de lá, mas eu vim de lá, sangue bom, eu vim de muito longe Eu vim de lá, eu vim de lá, sou quilombos, marapé, sou raça do broso Eu vim de lá, eu vim de lá, dali capela, eu vim de muito longe Eu vim de lá, sou quilombos, marapé, sou raça do broso É, já é, deixou, valeu